Música nova no nosso DVD, 25 de março Cada um em meu lugar, caia no seu farco Nem dava pra imaginar que eu ia sair machucado E aí? Se o beijo era bom e o abraço nem se fala Tava bom demais pra aquela história, sei Já posso dizer que vivem um conto de par Só que ser feliz espalha sempre no final E aí? Não era bom, mas parecia réplica Primeira linha, nem notei que era falso Aquele seu beijo da 25 de março Não era bom, mas parecia réplica Primeira linha, nem notei que era falso Aquele seu beijo da 25 de março Foi cada um em meu lugar, caia no seu farco E nem dava pra imaginar que eu ia sair machucado Se o beijo era bom e o abraço nem se fala Tava bom demais pra aquela história, sei Já posso dizer que vivem um conto de par Só que ser feliz espalha sempre no final E aí? Não era bom, mas parecia réplica Primeira linha, nem notei que era falso Aquele seu beijo da 25 de março Não era bom, mas parecia réplica Primeira linha, não era bom, mas parecia réplica Primeira linha, nem notei que era falso Aquele seu beijo da 25 de março Quem gosta dá um grito Vamos juntar um Japinha que Deus lhe abençoe